Multiplica, multiplica, bandoleiro, bandoleiro, jay, quer muito dinheiro para minha troca Nego, dólar Nego de favela fazer o dinheiro Preto elegante, original do gueto Sempre que me vê mantenha o respeito Não agrado todos, esse é o meu jeito Bandoleiro, pela cidade Muito cuidado, muita atividade Que giro contra os vermes, a crocodilagem Fechado pra caralho, mas não perca a humildade Musco já fui tod, deu mole e caiu no golpe Eu não tô por ibope não, essa é minha vida, esse é meu corre Musco já fui tod, deu mole e caiu no golpe Eu não tô por ibope não, essa é minha vida, esse é meu corre Você sabe bem que eu sou bandoleiro Entro no sapato, saio no rasteiro Lástica me dá porque tenho dinheiro Corro contra o tempo pra honrar o gueto Quero que se foda o seu preconceito Me julga mais, nem conhece o meu jeito Sou alvo de crítica, sou maloqueiro Respeito, nego, sou seu desejo Essas califabas que querem sentar pra mim no pelo O sigilo tá com o rei dos trechos O sigilo tá com o rei dos trechos O sigilo tá com o rei dos trechos Bandoleiro, pela cidade Muito cuidado, muita atividade Que giro contra os vermes, a crocodilagem Fechado pra caralho, mas não perca a humildade Musco já fui tod, deu mole e caiu no golpe Eu não tô por ibope não, essa é minha vida, esse é meu corre Musco já fui tod, deu mole e caiu no golpe Eu não tô por ibope não, essa é minha vida, esse é meu corre Nego de favela fazendo dinheiro Preto elegante, original do gueto Sempre que me vê mantenha o respeito Não agrado todos, esse é meu jeito Quero que se foda o seu preconceito Me julga mais, nem conhece o meu jeito Sou alvo de crítica, sou maloqueiro Respeito, nego, sou seu desejo Sou maloqueiro Original do gueto Nego de favela fazendo dinheiro 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 Nego de favela fazendo dinheiro